Fui me confessar O que eu disse ao padre, ninguém o adivinha Ninguém o adivinha, não adivinha não O que eu disse ao padre, na minha condição Taca um beijo, taca, taca Taca um beijo, não sejas má Não sejas má, não sejas louca Taca um beijo da tua boca Taca um beijo, taca, taca Taca um beijo, não sejas má Não sejas má, não sejas louca Taca um beijo da tua boca Ninguém o adivinha, não adivinha não O que eu disse ao padre, na minha condição Na minha condição, na minha lavainha O que eu disse ao padre, ninguém o adivinha Taca um beijo, taca, taca Taca um beijo, não sejas má Não sejas má, não sejas louca Taca um beijo da tua boca Taca um beijo, taca, taca Taca um beijo, não sejas má Não sejas má, não sejas louca Taca um beijo, não sejas louca Taca um beijo da tua boca Eu nunca pensei, eu nunca pensava Taca um beijo, taca, 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 taca Taca um beijo, não sejas má Não sejas má, não sejas louca Taca um beijo da tua boca Taca um beijo, taca, taca Taca um beijo, não sejas má Não sejas má, não sejas louca Taca um beijo da tua boca Taca um beijo da tua boca Taca um beijo da tua boca Verde que te quero, verde 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 Toma-lá da cá o teu Que é dia de São Martim Toma-lá da cá o teu Que é dia de São Martim Brindai mais uma caneca Que este vinho não nos faz mal Brindai mais uma caneca Brindai mais uma caneca Que este vinho não nos faz mal Verdinho da nossa terra Verde que te quero, verde Verde que te quero, verde Verde que te quero, verde O verdinho, tomá-la da cauteu, que é dia de São Martim. Tomá-la da cauteu, que é dia de São Martim. Verdinho, ai meu verdinho, como faz bem tua companhia. Verdinho, ai meu verdinho, como faz bem tua companhia. À noite acende a fogueira e aquece até outro dia. À noite acende a fogueira e aquece até outro dia. Verde que te quero, verde, 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 tomá-la da cauteu, que é dia de São Martim. Tomá-la da cauteu, que é dia de São Martim. Menina dos ódios verdes, venha a brindar comigo também. Menina dos ódios verdes, venha a brindar comigo também. Vai ver que o verde do fim nunca fez mal a ninguém. Vai ver que o verde do fim nunca fez mal a ninguém. Verde que te quero, verde, 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 tomá-la da cauteu, que é dia de São Martim. Tomá-la da cauteu, que é dia de São Martim. Tomá-la da cauteu, que é dia de São Martim. Tomá-la da cauteu, que é dia de São Martim. Tomá-la da cauteu, que é dia de São Martim. Tomá-la da cauteu, que é dia de São Martim. Tomá da cauteu, que é dia de São Martim. Tomá da cauteu, que é dia de São Martim. Tomá da cauteu, que é dia de São Martim. Tomá da cauteu, que é dia de São Martim. Tomá da cauteu, que é dia de São Martim. Tomá da cauteu, que é dia de São Martim. Tomá da cauteu, que é dia de São Martim. Tomá da cauteu, que é dia de São Martim. Tomá da cauteu, que é dia de São Martim. Tomá da cauteu, que é dia de São Martim. Tomá da cauteu, que é dia de São Martim. Vem de véspera, minha senti, vou voltar para o mar. Eu vou, quero alguém a minha espera, a de férna primavera, desta vez vim praticar. A de ser como era antes, Meus amigos companheiros, dos meus tempos de estudante, Meus amigos verdadeiros, quero ouvir todos os faros, E brindar em cada mesa, aprendi no meu passado, E a saudade e a portuguesa. Eu vou, estou chegando novamente, Vem de véspera, minha senti, vou voltar para o meu mar. Eu vou, quero alguém a minha espera, a de férna primavera, Desta vez vim praticar. Eu vou, quero alguém a minha espera, a de férna primavera, Chora, chora, chora Carolina, que esse choro é bom de chorar. Canta, 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 canta Carolina, quando tem vontade de cantar. Chora, chora, chora Carolina, que esse choro é bom de chorar. Canta, canta, canta Carolina, quando tem vontade de cantar. Um coração magoado, não consegue disfarçar. Uma dor que vem no peito, uma vontade de chorar. Mas às vezes é preciso, não se deve segurar. E brilha mais um sorriso depois de desabafar. Chora, chora, chora Carolina, que esse choro é bom de chorar. Canta, canta, canta Carolina, quando tem vontade de cantar. Chora, chora, chora Carolina, que esse choro é bom de chorar. Canta, canta, canta Carolina, quando tem vontade de cantar. Canta, canta Carolina, que esse choro é bom de chorar. Canta, canta, canta o coração da gente. Canta, canta canta em qualquer lugar. Mas às vezes é preciso, não se deve segurar. E brilha mais um sorriso depois de desabafar Chora, chora, chora Carolina Que esse choro é bom de chorar Canta, canta, canta Carolina Quando tem vontade de cantar Chora, chora, chora Carolina Que esse choro é bom de chorar Canta, canta, canta Carolina Quando tem vontade de cantar Chora, chora, chora Carolina Que esse choro é bom de chorar Canta, canta, canta Carolina Quando tem vontade de cantar Chora, chora, chora Carolina Que esse choro é bom de chorar Canta, canta, canta Carolina Quando tem vontade de cantar Agosto em Portugal A gente fica contente Agosto em Portugal Há lugar para toda a gente No garbo até Bragança É a mesma alegria Agosto em Portugal Uma festa em cada dia Agosto em Portugal A gente fica contente Agosto em Portugal Há lugar para toda a gente No garbo até Bragança É a mesma alegria Agosto em Portugal Uma festa em cada dia De repente no horizonte Como de um tempo sinal Descem imigrantes De terras distantes E invadem Portugal Como um bando de Andorinha Quem os vê cruzar a serra Trazem novidades Malas e saudade Mudam o céu da nossa terra Agosto em Portugal A gente fica contente Agosto em Portugal Há lugar para toda a gente No garbo até Bragança É a mesma alegria Agosto em Portugal Uma festa em cada dia Agosto em Portugal A gente fica contente Agosto em Portugal Há lugar para toda a gente No garbo até Bragança É a mesma alegria Agosto em Portugal, uma festa em cada dia As igrejas enfeitadas Procissões e romarias Abrem-se os braços em longos abraços De saudade e de alegria Bandas andam pelas ruas Brindam copos de água ardente Estouram os fogos, os rapazes novos Dão boas vindas à gente Agosto em Portugal, a gente fica contente Agosto em Portugal, há lugar pra toda a gente O lugar da terra é bragança, é a mesma alegria Agosto em Portugal, uma festa em cada dia Agosto em Portugal, a gente fica contente Agosto em Portugal, há lugar pra toda a gente O lugar da terra é bragança, é a mesma alegria Agosto em Portugal, uma festa em cada dia Agosto em Portugal, uma festa em Portugal Meu limão Foi alguém que gosta muito e a semente ali deixou E o passarinho pulou, pulou Fez o seu ninho, cantou, cantou E o passarinho ensinou a cantar E o meu limoeiro parou de chorar E o passarinho ensinou a cantar E o meu limoeiro parou de chorar Meu limão, meu limoeiro, não fui eu quem o plantou Foi alguém que gosta muito e a semente ali deixou E a menina chegou, chegou No limoeiro que desenhou O nome dela e o de mais alguém E lá viu seu nome e sorriu também O nome dela e o de mais alguém E lá viu seu nome e sorriu também Meu limão, meu limoeiro, não fui eu quem o plantou Meu limão, meu limoeiro, não fui eu quem o plantou Foi alguém que gosta muito e a semente ali deixou Foi alguém que gosta muito e a semente ali deixou E toda a gente que ali chegou 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 com você E a limonada que dá o limão E deixou contente o meu coração Da limonada que dá o limão E deixou contente o meu coração Meu limão, meu limoeiro, não fui eu quem o plantou Foi alguém que gosta muito e a semente ali deixou Foi alguém que gostou Siria, meu bem, Siria, estava dormindo, vieram me acordar Siria, meu bem, Siria, estava dormindo, vieram me acordar Se soubesse eu não vinha do mato, pra tirar sarará do buraco Se soubesse eu não vinha do mato, pra tirar sarará do buraco Ah, como é bom pescar a beira-mar em noite de luar Ah, como é bom pescar a beira-mar em noite de luar Massariquinho da beira da praia, como é que a mulher levanta a saia? Massariquinho da beira da praia, como é que a mulher levanta a saia? É assim, é assim, é assim, ô lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Siriá, meu bem, Siriá, que estava dormindo vieram me acordar Siriá, meu bem, Siriá, que estava dormindo vieram me acordar Se eu soubesse eu não vinha do mar, para tirar sarará do buraco Se eu soubesse eu não vinha do mar, para tirar sarará do buraco Bate o pé no chão, morena 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 Ah, como é bom pescar, à beira mar, em noite de luar Ah, como é bom pescar, à beira mar, em noite de luar Siriá, meu bem, Siriá, que estava dormindo vieram me acordar Siriá, meu bem, Siriá, que estava dormindo vieram me acordar Siriá, meu bem, Siriá, que estava dormindo vieram me acordar Siriá, meu bem, Siriá, que estava dormindo vieram me acordar Siriá, meu bem, Siriá, que estava dormindo vieram me acordar Siriá, meu bem, Siriá, que estava dormindo vieram me acordar Música Se alguém perder a ilusão E fechar a alma e o coração Por uma saudade de alguém que não virá Ai amor, amor que andará Quando bate a porta o antigo amor E que nos devolve o calor Coração ferido que não quer acreditar Ai amor, amor que será Vida o que se quer da vida Vida minha o que será Venha o que vier Faça o que quiser E que vale a vida sem amor Vida o que se quer da vida Vida minha o que será Venha o que vier Faça o que quiser E que vale a vida sem amor Amor Coração não deixes de bater E acreditar E de viver Amo uma vez mais E acredita na ilusão Que ainda vale a pena Coração Só quem sabe Só quem sabe a dor de uma baixa Sabe compreender o coração Que sofreu Que sofreu Que sofreu e que chorou Foi feliz talvez Mas não se arrepende do que fez Vida o que se quer da vida Vida minha o que será Venha o que vier Faça o que vier Faça o que quiser Faça o que quiser E que vale a vida sem amor Vida o que se quer da vida Vida minha o que será Venha o que vier Faça o que quiser Faça o que quiser Vida sem amor 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 Vou ao mar, eu chamo, vamos todos juntos navegar E basta apenas ter a intenção de ir Sou filho de heróis do mar, sou mestre e não sei nadar E um escudo a defender, cinco quinas pra morrer Eles esperam por nós, ainda escuto a sua voz Navegantes e cabras, a me empurrar no caos Então eu vou ao mar, eu chamo, vamos todos juntos navegar E basta apenas ter a intenção de ir Então eu vou ao mar, eu chamo, vamos todos juntos navegar E basta apenas ter a intenção de ir Então eu vou ao mar, eu chamo, vamos todos navegar Ei, ei, oh malhão, ei, oh malhão, não fique só Ele se apaixonou, rei, oh malhão, pelo carimbô Ei, ei, oh malhão, rei, oh malhão, não fique só Ele se apaixonou, rei, oh malhão, pelo carimbô O carimbô O carimbô se escondeu, onde é que eu posso encontrar O carimbô se escondeu, onde é que eu posso encontrar Dizem que hoje ele mora, lá em Belém do Pará Dizem que hoje ele mora, lá em Belém do Pará Ei, ei, oh malhão, ei, oh malhão, não fique só Ele se apaixonou, rei, oh malhão, pelo carimbô Ei, ei, oh malhão, ei, oh malhão, não fique só Ele se apaixonou, rei, oh malhão, pelo carimbô Quando o dia clareou, eu vi sair o malhão Quando o dia clareou, eu vi sair o malhão Procurando o carimbô, as voltas pelo salão Procurando o carimbô, as voltas pelo salão Ninguém sabe e ninguém viu, os dois juntos outra vez Ninguém sabe e ninguém viu, os dois juntos outra vez Mas esse amor nasceu, o carimbô português Mas esse amor nasceu, o carimbô português Ei, ei, oh malhão, ei, oh malhão, não fique só Ele se apaixonou, rei, oh malhão, pelo carimbô Ei, ei, oh malhão, ei, oh malhão, não fique só Ele se apaixonou, rei, oh malhão, pelo carimbô 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 Bati de novo, meu coração De alegria e de emoção Há tanto tempo não tinha paz Bati de novo, cada vez mais Bati de novo, meu coração De alegria e de emoção Há tanto tempo não tinha paz Bati de novo, cada vez mais Ai que saudade eu tinha da minha terra O coração pedia pra voltar Pois só pisar meu chão e saber Que agora o coração não para de bater Pois só pisar meu chão e saber Que agora o coração não para de bater Bati de novo, meu coração De alegria e de emoção Há tanto tempo não tinha paz Bati de novo, cada vez mais Bati de novo, meu coração De alegria e de emoção Há tanto tempo não tinha paz Bati de novo, cada vez mais Foi só olhar de novo aqueles cantos E o povo simples sorrindo pra mim E eu senti meu peito a cantar Agora o coração já não quer mais parar E eu senti meu peito a cantar Agora o coração já não quer mais parar Bati de novo, meu coração De alegria e de emoção Há tanto tempo não tinha paz Bati de novo, cada vez mais Matei a sede na água da fonte Matei o tempo à beira do rio E eu deixei que o meu coração Batasse a saudade e vivesse de emoção E eu deixei que o meu coração Batasse a saudade e vivesse de emoção Batasse a saudade e vivesse de boa Bati de novo, cada vez mais Bati de novo, meu coração, de alegria e de emoção, há tanto tempo não tinha paz Bati de novo, cantar das mãos, bati de novo, meu coração, de alegria e de emoção Há tanto tempo não tinha paz, bati de novo, cantar das mãos, bati de novo Canta Canta que alegria de viver Canta meu povo, canta Canta que eu quero ver Canta meu povo, canta Que alegria de viver Oh moça da ribeira Canta as águas do teu rio Bate a roupa inteira Bate, bate Não tem frio E é uma brincadeira Quando chega a noitinha São tantas lavadeiras Cantar pelo caminho Canta meu povo, canta Canta que eu quero ver Canta meu povo, canta Que alegria de viver Canta meu povo, canta Canta que eu quero ver Canta meu povo, canta Que alegria de viver Tudo na vida fácil Só vai o velho, vem o novo Mas nunca se apaga A alegria do meu povo Cantam os pescadores Canta o povo da serra Cantam os lavradores Canta o chão da nossa terra Canta meu povo, canta Canta, canta Canta que eu quero ver Canta meu povo, canta Canta meu povo, canta Que alegria de viver Canta meu povo, canta Canta que eu quero ver Canta meu povo, canta Canta meu povo, canta Que alegria de viver Se um dia puder Eu também quero cantar Junto da minha gente Que não sabe o que é chorar E eu tenho saudades De ouvir a noitinha Cantar pelas verdades De as moças da riveirinha Canta, meu povo, canta Canta que eu quero ver Canta, meu povo, canta Que a alegria de viver Canta, meu povo, canta Canta que eu quero ver Canta, meu povo, canta Canta, meu povo, canta Canta, meu povo, canta Que a alegria de viver Canta, meu povo, canta Canta, meu povo, canta Meu Deus, tu me quiseste ver Antes de tudo começar A frente para ajudar O plano está em minhas mãos E nada vai poder falhar Todo povo vai aceitar O que fala seu coração E acreditei sem dúvida No sucesso da minha missão Escuta, oh Pai O povo teu Perdoe, perdoe o que ele fez O que eu plantei Florescerá Voltarei de outra vez Qual um menino Que agride o pai Pra conseguir Sua atenção O mundo não Quis o meu amor E eu conheci A traição Só me deram Qual um menino Que agride o pai Que agride o pai Pra conseguir Sua atenção Qual um menino O mundo não Quis o meu amor E eu conheci E eu conheci A traição Só me deram Só me deram Um beijo Um beijo De ajuda Judas Escuta, oh Pai O povo teu Perdoa o que ele fez O que eu plantei O que eu plantei Florescerá Voltarei de outra vez Obrigado.